A CIDADE NO BRASIL Vitória por decisão dividida! Liotto! Estou aqui com os dois finalistas da categoria dos médios, Warley Alves e Márcio Liotto. Fala na grade! Fala na grade! Voltou pra baixo! Voltou pra baixo! Errou! Aê! Warley Alves! Estou muito feliz por estar aqui na final e estar dividindo esse momento com o meu camarada, que foi meu companheiro de quarto. A gente pegou muita afinidade, ficou muito junto e a gente vai lutar agora. Isso pra mim é muito legal. E outro eu vou treinar e a gente vai sair no palco. Pois é, a gente passou praticamente a temporada tudo adormindo no mesmo quarto. Só nesse fato eu acho que já sou campeão de aturar o Warley a temporada inteira. brincadeiras à parte. O Warley é um cara camarada, a gente se deu muito bem e vai ser um prazer lutar com ele agora na final do TUF 3. Eu vou dar meu máximo na luta, vou treinar muito e com certeza a gente vai fazer uma das melhores lutas desse UFC. Tenho certeza que a gente vai assistir a um grande combate. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí